Doutor Marcos, o que é a Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas? Certidão Negativa é um documento que a partir de 4 de janeiro passou a ser exigido das empresas que fazem licitação com o governo e ela atesta que a empresa não deve para a Justiça do Trabalho. Em que consiste o Banco Nacional de Devedores Trabalhistas? O Banco Nacional é o banco de dados em que todos os tribunais regionais do trabalho do país, que são 24, indicam as empresas e pessoas físicas que têm débitos com a Justiça do Trabalho. Então, se o processo já terminou, está na fase definitiva de execução, a parte é chamada a pagar. Se ela não paga, ela é inscrita no banco e aí não pode licitar com o poder público, fica impedida de fazer licitações públicas. O que prevê a Lei 12.440 de 2011? Quem está em débito com a Justiça do Trabalho não pode vender para o governo, não pode licitar nem com nenhuma das esferas do poder legislativo, judiciário e executivo e nem com municípios, estados, Distrito Federal e a União. Não pode vender para o governo quem está em situação irregular com as suas obrigações trabalhistas. De que forma a certidão negativa pode contribuir para o cumprimento das obrigações trabalhistas pelas empresas? Isso é muito interessante, porque a empresa que vive de fazer licitações, sua atividade principal é fazer licitações, para fazê-las a partir de 4 de janeiro deste ano de 2012, ela precisa regularizar os seus débitos com a Justiça do Trabalho. É um processo que ela antes podia enrolar, não pagar, escapar, adiar um pouquinho, agora se ela não pagar, ela não pode vender para o Estado. Como esta é uma atividade para muitas empresas essencial, ela precisa vender para o Estado, vai pagar as dívidas trabalhistas e isto beneficiará os trabalhadores. O que acontece com as empresas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho? A Justiça do Trabalho tem uma das execuções mais efetivas do Judiciário brasileiro. Em geral, a gente tem um ótimo resultado na cobrança das dívidas. Mas, ainda assim, há muita gente que não paga. Nós estimamos mais de 2 milhões de processos em andamento já na fase de cobrança das dívidas. A partir da Lei nº 12.440, haverá então mais essa consequência. Quem deve para a Justiça do Trabalho, além de enfrentar uma execução difícil, tem os seus bens penhorados, existe a penhora online, que é aquela penhora feita nas contas correntes do devedor. Então, além dessas dificuldades que a parte já enfrentava, também não vai poder mais participar de licitações públicas. Como a sociedade será beneficiada com essa lei? Pagar os créditos trabalhistas é para a sociedade algo muito importante. O trabalho humano é um dos fundamentos do Estado brasileiro de direito. Quando alguém tem um direito trabalhista desrespeitado, isso faz mal a toda a sociedade. Cria um subemprego, um subtrabalhador, uma pessoa com menos dignidade. Quando a gente tem um mecanismo como essa lei, que obriga as empresas, mesmo empregadores, pessoas físicas, a cumprirem a lei, isto torna melhor toda a sociedade. Cria um subemprego, um subemprego, um subemprego.